Isso. E o Garcia? O Garcia, amanhã o Garcia vem pra falar o que ele tá achando de virar cidadão honorário do Paraná. Porque teve um projeto da Assembleia Legislativa, iniciativa dos deputados Tercílio Turini e Cobra Repórter, pra que ele se torne cidadão honorário. Afinal, é um marco, o Garcia, pro esporte paranaense, não só londrinense. Aquela imagem dele chorando aqui, Rafa, que vocês separaram, essa imagem aí circulou de um jeito, cara, que você não imagina. E muita, muita gente falando dessa imagem. Porque o cara, ele é o que é, é porque ele é realmente alguém diferenciado, mas ele é humilde e ele é simples. Diagnóstico da nossa própria equipe aqui. Com certeza. É simples. É o cara do feijão com arroz, que sorri por uma piada sem graça pra você não ficar sem jeito. É o cara que, ainda que possa ter tudo que tem em relação de credibilidade e tal, e admiração, poxa, não deixa de atender teu telefone. Ele é sensacional.